Olá, sou Márcia de Matos, mentora de família, casada há 34 anos, mãe de 3 e mestre em educação. Minha expectativa com o curso Arrase na Marca Pessoal era fazer um trabalho no Instagram com profissionalismo e de qualidade. Um trabalho que agradasse aos olhos de quem vê para chamar a sua atenção e causar de alguma forma uma transformação em suas vidas. Que esse é o meu objetivo. Para isso, eu precisava de foco e saber como eu iria passar essa informação. E aí eu conheci o seu curso, Carol. O primeiro resultado que eu tive no seu curso foi o foco. Consegui isso no primeiro módulo. Alicerce da sua marca. Aprendi estratégias para conhecer a minha persona, para focar a minha bio, criar o meu pitch. Trabalhei muito no alicerce de minha marca. E, com consequência disso, venho tendo bons resultados. Aliado ao quê? O desenvolvimento do meu conteúdo, a imagem pessoal, que foram conhecimentos que eu adquiri nos módulos 2 e 3. O meu lifestyle é o meu ponto fraco. Porque eu sou muito reservada. E, antes desse curso, ele era zero. Mas, depois, eu me conscientizei. Porque eu vi que tinham várias formas de mostrar o meu lifestyle. E isso eu consegui no módulo lifestyle. E, para mim, foi libertador essa informação, sabe? Libertador, aliás. E outro medo que eu tinha era de fazer live. Mas, eu também já consegui superar esse medo. Já estou na minha segunda live. E, essa segunda, já é um resultado de network. Que eu adquiri no módulo 5, network. E, a convidada da live é uma colega do curso. A Ana Pires. Que eu conheci no próprio curso. Nós somos de estados diferentes. E, aí? Network valeu a pena. Enfim, esse curso me mostrou o caminho para fazer meu trabalho no Instagram com qualidade e consciência. A minha transformação foi 100%. Muito obrigada, Carol.